Fala galera, eu sou o Brunotis e estou ao lado da Fênix. Como você vai hoje, Fênix? Tá tudo beleza aí com você? Estou muito bem, muito feliz de estar aqui. Ah, você tá até bonita com essa roupa aí dos Smurfs, gostei. Ah, graças. Olha, Fênix, valeu, agradecido. Fênix, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma caixa surpresa nova que pode chegar aqui no PKXD. Vamos fazer um react também de um spoiler que o PKXD Universe soltou em sua nova animação dos Smurfs. Vamos lá, galera, vamos fazer também um desafio agora com você, porque o penúltimo desafio deu 92 pessoas. O último desafio, 104 pessoas. E o desafio agora é, Fênix. Eu quero ver se a galera vai deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Mas já foi inscrito, deixa o like até a gente chegar lá no robozão. Vamos lá, valendo, correndo, Fênix, correndo. Olha, vamos ver se mais de 104 pessoas vai ganhar esse desafio. Olha, dessa vez tem mais tempo, hein, galera? Vamos lá, deixa o like e se inscreva no canal, mano. Quero ver quem é pró aí e vai conseguir fazer esse desafio. Tô chegando, tô chegando. Eu cheguei primeiro do que você, hein? Eu tô primeiro do que você. Não, 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 eu cheguei aqui. E... Cheguei! Vamos ver se a galera é pró agora. Bom, galera, agora sem mais enrolação, vamos pro vídeo, porque eu tô animado. E pode ser que itens cheguem ainda hoje, hein? Então vamos nessa, maluco! Fênix, eu não sei se você observou, mas ultimamente a Nathana tá com poucas caixas surpresas aqui na sua frente. Teve um determinado momento que eram muitas e muitas caixas aqui no PKXD. Você lembra que eram muitas e muitas? É certo, Bruno, já não está, né? Agora são bem pouquitas que haverá passado com todas essas caixas. É, eu até falava pra galera. Pessoal, essas caixas aqui vai ter um momento que vão ter que criar uma loja só pra Nathana de caixas surpresas. E tem caixas aqui no painel, ó. A do Carnaval, a de Neon, que elas não estão aparecendo aqui. Você tá percebendo isso? Até aquela do gato. Eu acho que... Não, essa aqui ainda tá. E essa da pome... Pera que parte, mira. Sim, então. Agora você chegou no ponto onde eu queria chegar. Nesse local aqui, galera, tem um espaço. Que foi justamente isso que a gente tá fazendo uma teoria. Que pode chegar uma caixa surpresa nova nesse lugar aqui. No estilo dessa da pome que chegaram outfits e também itens de decoração de casa. E eu não sei se vocês lembram. No spoiler da Gossip Girl, a gente tem outfits e também itens de decoração de casa. Eu acho que o PKXD deve criar uma nova caixa. Olha, isso aqui é teoria, tá bom, rapaziada? Pode ser que os itens cheguem através de pacote. Então, se for a teoria realizada com sucesso e nesse espaço aqui, ó, que tá vazio. Pode ser que chegue no estilo essa que eu fiz aí na capa do vídeo. Essa que você está vendo aí agora. Se chegasse uma caixa dessa, hein, Fênix? Seria top, hein? Ah, sim. Seria incrível, né? Mas... Agora eu acho que seria top se o PKXD colocasse caixa surpresa como essa por moedas. Já que a gente aqui atualmente tá sem muitas opções, hein, de caixa por moedas, ó. Só tem a caixa estelar e ela já está há muito tempo aqui. A da Pomni, a Lora Boxer Circense, ó, ainda tá aqui disponível. Já tem o outfit completo, ó. Mesmo jeitinho aqui, galera. Então, imagino que pode ser uma nova caixa nesse formato. Mas, galera, tem um item que a gente viu no spoiler, que é um item voador, que a gente imaginava que o item voasse como? Que ele voasse da mesma maneira como este item aqui da atualização de bugs, que, inclusive, o item está disponível aqui no PKXD pra vocês resgatarem. Esse item aqui, ó. Eu imaginei que o item voasse assim. Só que, ao mesmo tempo, eu estou um pouco desconfiado. Cara, eu tô com dúvida. Porque o item, gente, pode ficar girando assim. E o PKXD Universe soltou um spoiler que os personagens, eles estão tanto voando assim, como também girando. Não sei se é um giro diferente. Vamos reagir a esse vídeo aqui, Fênix, todo mundo, e ver se a gente consegue descobrir novos itens aí nesse spoiler, que tá bem top. Então, vamos nessa! Bom, Fênix, eu tô dando aí o play pra você ver e a galera ver também no formato original. Passando rápido. Depois a gente vai ver com mais calma todos esses elementos, ó. Então, tem móveis, tem muita coisa aí. Olha aí, ó. Eles voando, girando ao mesmo tempo. Vamos ver, mais uma vez, essa animação. Todo mundo, ó, no formato normal, velocidade normal. Vamos ver se vocês acham algum detalhe. E na próxima repetição, a gente vem com câmera lenta, galera. Pausando mesmo, acho que é melhor pausando. Vamos lá. Olha aí. Agora eles girando e acabou a animação. Agora, Fênix, vamos pausando e ver todos os detalhes. Vamos nessa. Bom, começou aí eles entrando na caverna. Eu tô percebendo que o piso da caverna está um pouco diferente. Mas eu acho... É certo. É, mas eu acho que esse piso aí seja apenas mais pra simbolizar. Não acho que tem uma... Será que ele vai mudar ainda? Vai dar tempo de mudar esse piso? Bom, vamos continuar e ver se a gente vê mais alguma coisa. Agora. Então, esse portal aí estava disponível. Esse outfit aí, galera, que vocês estão vendo, foi a Gossip Girl revelou no spoiler da segunda-feira. Isso aí é um fato. Então, é esses outfits que estão passando, que eu acho... Olha aí, ó. Em meio, né? Quantidade. Vários aí, ao mesmo tempo, ó. Eu acho que esses outfits possam, de fato, vir aqui por... Sei lá, por essa caixa, quem sabe, né? Eu só não... Espero que... É, eu não quero ficar decepcionado quanto a isso, mano. Espero que o PKXD coloque, de fato, esses outfits. Bom, a casa a gente já tinha visto. O caldeirão. E agora, os móveis, ó. Então, perceba que os móveis, tem umas luminárias aí de cogumelo que elas também ficam acesas. Tem um efeito de ficar aceso. Porque a gente tem luminária aqui dentro do PKXD que elas não acendem, galera. Elas ficam meio que decorativas. Tá vendo? E nesse caso aí, o sofá aí tem uma luminária ao lado do sofazinho, da poltrona. E ela está acesa aí com esses dois personagens. Inclusive, tá aí com o gato do Gargamel também na cabeça. Isso. Vamos ver? Então, são os veículos. Esses veículos já chegaram. Os de tronco, tá de boa. E aí, há um momento que eu falei pra você, Fênix. Que é o dos itens voadores. Que tem uma hora que eles ficam girando. Sai um efeito diferente por baixo também. Eu não sei se você tá percebendo. Tá tipo um rastro, um raio. Sim, como ondas assim. É certo. Isso, ondas de som, né? É, galera. Muito louco. Será que tem sonido, né? Ah, não sei, hein? Porque assim, por animação, fica um pouco difícil da gente saber. Eu espero que tenha algum efeitozinho, sim. Bom, Fênix. Pra quem não viu o spoiler ainda, galera. Pode ser até que esses itens já tenham chegado depois que você esteja assistindo esse vídeo. Mas aqui nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês. A gente tá vendo aí os dois outfits. Que os cogumelos, eles vão ficar meio que iluminados. Tá vendo aí, Fênix? Na cabeça dos dois personagens. Pronto. Isso é incrível isso. Sim, então. Aí tem um macacãozinho jardineiro e a menina é um vestido. Tá bom? Mas, beleza. Isso aqui, nada fora do comum. A questão que entra a caixa é agora nessa imagem onde tem a Gossip Girl sentada no sofá. E a gente viu que aquela luminária estava acesa no vídeo anterior. Nessa imagem, hein, galera? Tem umas plantas. E essas plantas, geralmente, elas chegam através das caixas. Por isso também que eu reforço um pouco aí a teoria que as plantas existam ligação com caixa surpresa. Pode ser que a gente realmente não tenha aí essa teoria concretizada. Mas há fortes indícios que sim. Tranquilo? Então, essas plantinhas aí, esses jarrinhos, como vocês estão vendo. Nessa outra imagem aqui, é onde a gente vê todos os itens que podem chegar aí. Ou no pacote, ou na caixa que a gente também mostrou no spoiler. Que é cama, tapete, luminária, mesa, fogão, geladeira. Tudo aí que vai chegar a qualquer momento no PK-XD. E eu repito, se já não estiver chegado. Bom, desses itens aí, Fênix, qual que você achou mais interessante? A mim me encantou aquele item volador. Você me acha incrível. E, además, essas ondas de sonido que vai ter, dá muito para pensar. O que irá ser? Então, galera, ela falou que o item que mais agradou foi o item voador. Aquele que a gente ficou girando. E ela está curiosa em saber se vai ter algum ruído, algum som saindo daquele objeto. Bom, o item que eu também gostei foi esse voador que você citou. E também os dois outfits. Eu não vou mentir muito aqui para você. Eu não sou muito de decorar casa. E por isso que a minha casa cogumelo aqui, ela está totalmente vazia, hein? Olha só. O interessante para mim está aqui, ó. Nas poções, mano. Mas, galera, eu gostaria muito mesmo que o PK-XD... Vou até tirar aqui, que eu peguei essa tigela errada. Que o PK-XD colocasse aquelas botas. Cara, eu esqueci como faz a bota. Você lembra aí, Fênix? Ah, sim. É o longo azul e as pedras rojas. Ah, então. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. E agora? Deixa eu ver. Ah, de boa, mano. É isso mesmo. Deu certo. Eu queria que este item ficasse disponível na nossa customização de avatar para comprar e ficar o tempo inteiro. Esse item aqui, galera, poderia vir para ficar nesse campo aqui, ó. Não sei se vocês sabem. Claro que sabem, né? Mas esse campo aqui, onde a gente tem esses sapatos especiais, ó. Está vendo que tem esse aqui de arco-íris, esses aqui de efeitos, de estrela. Tem muita coisa. Era para ter aqui este item, mano. Ia ser muito top, ó, PK-XD. Introduz aqui essa bota que está muito show. Muito top mesmo. Bom, galera. Então é isso. O vídeo é esse. A Fênix aí está com seus cogumelos. Agora eu fiquei com as estrelas. Fica de olho no canal, porque a qualquer momento devem chegar esses itens e a gente posta para vocês. Então, será que eles conseguiram passar no teste aí, no desafio de se inscrever e deixar o like? Muito obrigado aí para quem conseguiu e quem é pró, hein? Valeu, Fênix, pela presença. Graças. A ver que surpresas nos vêm aqui, PK-XD, amigos. Atentos. Muito aí, galera. Então, fiquem atentos. Até a próxima e tchau. Fui. Adiós.